A gente complementa, aqui tem bola pro Pelota Matas, Chico levanta, levantamento feito, de novo a mesma jogada, pode abraçar GOOOOOOOL! Otávio e Rafinha na bola, 39 minutos, vem pra bola Otávio, levantamento! No alto pro João Pedro, passou por ele, sobrou de novo, levantamento mais uma vez pra dentro da... Corta de cabeça o tom, chute de longe, essa bola vai passando perto, quase, quase que o Otávio, olha só, pegou de primeira... Vai ali nele, ó, bem pertida a torcida, vem Otávio, cruzamento, vem chegando Pelotas de cabeça! SÁ, GOOL! Fala pra Jardel. Pertinho ali pro Igor. Cara à esquerda com o Otávio. Boa jogada na entrada da grande área pro Eliomar. Perna à direita, bateu! Golaço! Desespero porque tá pedindo a falta. Segue o baile, vem o Otávio. Com espaço, cruzamento feito. Toque de cabeça, espalma a Tota! Recomeçaram aqui atrás, chamando pro jogo. Novo Otávio. A perna à esquerda, ele faz a inversão, procurando sempre o Jonas Bruno. Chegou no Igor Bozel, limpou legal, tocou pra trás. Apertura pelo lado esquerdo, vem subindo. O time do Pelotas, Otávio, levantamento, procurando o jarro. Chegou pra bater contra o próprio patrimônio. Pra bola, Otávio. Vem Otávio. Perna à esquerda, levantamento fechado. Toque do Vavá. De novo o Breno. Pressão do Pelotas. Pra buscar esse... Chegou. Recebe Otávio, marcação. Em cima dele do Vitor Sapo, passou de viagem. Otávio, cruzamento feito. Limpa a jogada, agora sim a bola chega pro... Meia dúzia do Pelotas. Leva pra linha de fundo, pra tentar o cruzamento. Levantamento feito, ela passa por todo mundo. Opa, escorregou. Apertura na esquerda, vem jarro, colocou na velocidade. Invadiu a grande área. Aliás, Daniel, vários jogadores fizeram um bom primeiro tempo. Eu pensei que roubou a bola também, o Hilo Silva. É um jogo de muita qualidade. E o Otávio abriu bem o jogo na direita. Olha a descida aí do Sapeca. Vai tentar o chute. A bola foi pra fora. Que descida do Pelotas agora, hein? O Otávio viu bem demais o Sapeca, ó. Subindo pelo lado direito. Ele engatilhou o chute aos 48 minutos. Muitas faltas no segundo tempo. Lançamento do Diego Macedo, devolve por aqui o Otávio. No estilo, hein? Botou de peitoral, já vai descolar um lançamento pro Jarro. Na velocidade. Tá aqui. Tantou fazer o domínio. Era o Kaique. Na verdade. A bola foi afastada. Recupera a Pelotas. Na esquerda pra Otávio. Aí avançando, com a perna esquerda. Progrediu, tocou mais na frente. Recebeu o Kaique. Bola tocada. Invadiu a grande área. Passou por um, passou por um, dois. Vai fazer um gol. Utiliza a experiência. Bota a bola pro lado. E já sai jogando com Otávio. Limpa bonito. É uma bela partida do Vavá. Sai jogando lá atrás, Otávio. Boa abertura na frente. Lançamento. Nomes do time de Porto Alegre. Empateado do Jonathan nessa bola, hein? No pé do Otávio. Serviu do lado do Cris Magno. Devolveu pro Otávio. Linha. Deveu pro Otávio. Tchau. O Kaique Toma larga distância, faz o levantamento Primeiro poste, desvio, essa bola tá viva Vem o Vavá Claro, não sei se foi alguma questão física Mas tá fazendo falta ao time Lançamento aqui pro Alan Luan Marcação do Otávio em cima dele Leva a melhor Mais uma vez o defensor do Pelotas Corta o Douglas, mais um drible Espera chegar Um pouquinho mais já se recompôs a defensiva do Pelotas Jogada bonita do Douglas pra passar pelo primeiro Na sequência veio o Otávio pra cortar a bola Back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that Or will you fucking fight back Or will you fucking fight back You ain't gonna make it You ain't never ever gonna break it You can never beat them And they're better than you face it Thinking that they giving them your life Think a straight kid No, they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight man There's too many others And you're not that great man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows I said she just faked her Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfuck- She She